Agora a gente fala de um assunto que serve de alerta, presta atenção aqui, gente. São as fraudes em cartas de consórcio. Rapaz, se eu te contar um negócio, vou fazer um consórcio para guardar dinheiro ou para comprar um bem, aí vem golpe. Em Ipanema, a Polícia Civil investiga um grupo que teria causado um prejuízo de cerca de 600 mil reais a empresários da cidade. Então, num tempo desse você perder 600 mil contos, o repórter Miguel Brás tem detalhes para a gente e vai falar É Miguel, faz um consórcio para você guardar o seu dinheiro, mas tem que olhar onde é que você vai fazer esse consórcio, hein? Pois é, Nico, é melhor a pessoa que tiver interesse em fazer consórcio ir diretamente à empresa, logicamente verificar se está tudo certinho com a empresa para não ser passado para trás, viu? A gente sempre fala de golpes aqui nos nossos telejornais e também com o avanço da tecnologia, isso também acaba aumentando, viu? Pois bem, este caso, esta operação foi realizada nas cidades de Vila Velha e Colatina, no Espírito Santo. Mas a operação foi comandada pela Polícia Civil de Ipanema com apoio da Corporação Capixaba. Mas por que foi realizada lá? Porque, segundo a Polícia Civil, o grupo concentrava-se nas duas cidades capixabas. Mas os crimes aconteceram na cidade de Ipanema e em outras cidades aqui de Minas Gerais. A polícia informou o seguinte, que essa rede criminosa, esse grupo criminoso, enviava cartas de consórcios, né? De consórcios com ofertas vantajosas, mas tudo isso não passava de fraude. Então, os prejuízos causados aos empresários são de 600 mil reais, mais de meio milhão de reais. Pois bem, durante a operação, a polícia prendeu alguns documentos e outros dispositivos que vão ajudar nos trabalhos de investigação. Na verdade, foram quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária. E claro, Nico, com os suspeitos presos temporariamente, a polícia prossegue com as investigações. Outros suspeitos podem ser identificados. E claro, outras vítimas também poderão procurar a polícia para denunciar que foram vítimas desses golpes, do golpe do consórcio. A gente continua acompanhando esta operação, né? Só reforçando que a operação aconteceu no estado do Espírito Santo, mas comandada pela polícia civil de Ipanema. Nico? Não, Deus nos livre disso. Eu não tenho condição de cair no prejuízo desse, não. A menos você, que é repórter, né, Miguel? A repórter ganha um pouquinho mais, aí você pode cair no golpe à vontade para lá. Mas eu não, misericórdia. Como diz o Tomás, o nosso dinheiro é muito difícil de ganhar, é muito suado, né? Misericórdia. Valeu, Miguel Brás! É, sofrido, dinheiro sofrido. Para mais, né? Ele sofrido, é verdade.